Na TV Apoio cultural, instala o supermercado, praça de fumas e praça Francisco Campos Sua família merece o melhor Trânsito Legal, oferecimento, Alta Escola Metrópole, 15 anos formando bons condutores Você sabia que a placa pare tem formato octogonal? Ou seja, é uma figura geométrica de oito lados e pode ser reconhecida em qualquer lugar do mundo? A placa pare significa parada obrigatória Tão obrigatória quanto o sinal vermelho Quando você encontrar essa placa, você deve realmente parar o veículo E não apenas reduzir a velocidade Quem desobedece essa placa é multado no valor de R$191,54 E perde 7 pontos na habilitação E ainda pode se envolver em gravíssimos acidentes Já que está comprovado que a maioria dos acidentes acontecem em cruzamentos Portanto, respeite as leis de trânsito e proteja sua vida Um abraço e até o próximo Trânsito Legal Com as dicas da Alta Escola Metrópole Um novo dia, uma nova manhã Na mesa sempre tem café URTAM Bolo quentinho, queijo e croissant Pedem sempre um café URTAM Um novo plano, uma nova reunião Na mesa sempre tem café URTAM Gosto de sonho, aroma do coração Tem o seu ou meu café URTAM Café URTAM Na vida da gente Café URTAM Sempre presente Apoio Cultural Café URTAM E atenção, dona de casa cuidadosa Que se preocupa com a qualidade do alimento Que vai pra mesa da família No Mercadinho do Zezinho Você encontra frutas, verduras, legumes da melhor qualidade Tudo de excelente procedência Fresquinhos, renovados diariamente Preços bem baixinhos E você ainda conta com um ótimo atendimento E entregas em domicílio Mercadinho do Zezinho Onde você gasta menos Para ter uma alimentação muito mais saudável Apoio Cultural Mercadinho do Zezinho Se você está afim de ganhar um dormitório de casal Bonelli Participe da promoção Bonelli 10 anos Em setembro, a Bonelli estará sorteando um dormitório de casal completo Para participar, anote nome e endereço num papel Coloque num envelope e escreva por fora do envelope É bom, é bonito, é Bonelli e é barato Deposite numa das urnas espalhadas pela cidade Urna 1 Escritório da Bonelli Praça de Furnas Urna 2 Fábrica Bonelli A Rua Joaquim Beijo E urna 3 No corredor Piuína TV Participe E boa sorte Apoio Cultural Móveis Bonelli Apoio Cultural Instala o supermercado Praça de Furnas E Praça Francisco Campos Sua família merece o melhor